Foi noas viradas de copo que o nosso lance virou Seu beijo desperta um desejo que ninguém nunca despertou em mim Será que tudo isso é carência ou é uma pura conveniência E um coração que tá emocionado cruzando os dedos pra não dar errado Pra não dar errado E promete pra mim que vai me amar E o meu coração já tá fazendo planos mas tenho receio de falar te amo E promete pra mim que vai me amar E o meu coração já tá fazendo planos mas tenho receio de falar te amo E foi noas viradas de copo que o nosso lance virou E seu beijo desperta um desejo que ninguém nunca despertou em mim Será que tudo isso é carência ou é uma pura conveniência E um coração que tá emocionado cruzando os dedos pra não dar errado Pra não dar errado E promete pra mim que vai me amar O meu coração já tá emocionado cruzando os dedos pra não dar errado E o meu coração já tá fazendo planos mas tenho receio de falar te amo Promete pra mim que vai me amar Promete pra mim que vai me amar E o meu coração já tá fazendo planos mas tenho receio de falar te amo Promete pra mim que vai me amar E o meu coração já tá fazendo planos mas tenho receio de falar te amo E o meu coração já tá fazendo planos mas tenho receio de falar te amo